Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estamos hoje? Gente, olha que céu mais lindo. Limpinho, limpinho. Depois de 11 dias, né? Depois de 11 dias só chuva. Olha esse céu. Que maravilha. Um sol a coisa mais linda. Aí a gente tem assim, roupa secando até em cima da sombrinha. Roupa secando até em cima da sombrinha. Já lavamos umas peças, está ali pendurada, pendurada para todo lado. Para poder aproveitar esse sol maravilhoso. O dia está a coisa mais linda. Deus é maravilhoso nos proporcionar com um dia tão bonito, né? E nós só podemos agradecer. Só temos a agradecer. Aqui, a casa ainda meio bagunçada. E assim vamos nós. Tirei os colchonetes. Coloquei aqui em cima para tomar um solzinho. Porque fica tudo úmido, né? Então tirei, coloquei aqui as roupinhas já secando. A casinha ali tudo aberto para ventilar bem. Aqui, roupa secando na sombrinha que fazia 11 dias que estava molhada. E esse dia lindo. Então, só nosso muito obrigado a Deus por esse dia muito maravilhoso. E assim vamos lá.